E um bagulho que eu acho da hora, que todo mundo tá falando, é que o underground se sente representado por mim E em volta ao underground eu só queria dizer que eu tô fazendo todo mundo olhar pra nós Agora a gente não tem como, parça, eles têm que olhar pra nós Por isso que eu tô me sentindo bem, mantendo o pensamento que tá me levando além Eu sei que eu tenho a força, que eu me sinto igual rimem Atravessando outros MCs com peito que nem Superman Fupa, eu sou eficiente, você ama o rap, mas amar ele não é o suficiente Eu sei que isso aqui não é o suficiente, mas cê tá percebendo que agora eu vou te largar Eu falei tudo, depois não disse nada, nem isso, eu falei o suficiente pra te pôr no seu lugar Nunca você vai me pôr no meu lugar, meu lugar em cima do palco com o microfone querendo até falar Vai me pôr no meu lugar, eu faço de free, há muito tempo o meu lugar sempre foi aqui Mas isso foi muito antes, vou pisar em cima desse palco e você sabe que aqui eu vou tirar o seu critério Vocês vão ter que dividir antes, depois do Lion no freestyle, sou próximo pato Cemitério Não tem problema se eu morrer O vento tenta me levar, só que eu permaneço Mantenho minha postura e minha cabeça erguida Se o universo acha que eu conquistei, ele sabe meu endereço Eu moro no RJ, mas eu tô aqui na aldeia Não importa na onde cê mora, é porque hoje cê mora no meu coração Cê tá ligado parceira, que agora do que está ali eu faço essa emoção Não é questão, que agora eu te mostro que meu pensamento é minha frota Não é questão de eu conquistar, até quando eu conquisto eles me pedem nota Ô Barreto de Chernobyl É isso que a gente faz, colocamos conhecimento O conhecimento tem um fruto doce, mas o gosto da raiz é amargo Você consegue entender que eu vim das raízes do tempo Eu tô acostumado a carregar meu peso pra ninguém me tornar um fardo Filosofia é fraca, filosofia é de boteco Por isso o Adel te bate, no palco cê vai ter um treco Ele falou sobre o conhecimento, por isso você é cracudo O verdadeiro conhecimento é o ignorante saber que não sabe de tudo Minha filosofia é desarastruta Você não entendeu? Cê tá ligado parceira que agora eu vou te explicar Minha filosofia não é de boteco Porque minha mente nunca causaria um produto que faria o irmão esquecer da família e ficar sapado no bar Como assim? Eles podem ficar sapado no bar, mas tudo é isso? Pão, 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 pão Vai ficar rindo? Tu acha que eu não te aplico um beijo na boca não? Eu espero que não, Deus me livre Você tá ligado que eu sou líder da alcateia Você tá falando que minha cara tava feia A cara pra mim é feia, é fome, eu vou te comer nas ideias Sabe que eu prendendo só que falta essa parada? Negu, segura que só puxa essa pedrada Só tava falando merda, agora vou levar sério Você me deu um esporro, armando sem caô Um bom aluno sabe escutar o professor Eu preciso ter muita atenção E sinceramente só rima é fracassada Eles não te levam a sério porque eles pensam que isso é uma piada E pra mim você é uma piada E agora eu domino o jogo Eu vou carbonizar o palhaço Eles veem o circo pegar fogo O circo pega fogo É a Jim Wayne's Anatomy Minha anatomia é a de matar você Cê quer ver um fatality eu faço nesse free Eu não sou a Jim Wayne, eu sou a tempestade Olha a chuva de referência de como fuder com a mente do Torvi Não, não, tu não é a tempestade Aprende a lição, nunca desafio o MC da agastração Aí meu mano, com qualidade Rimei ideologia e provei que eu tenho versatilidade Sim, você tem versatilidade, meu parceiro mais louso Que eu te mato no argumento Nunca desafio o MC quando é da agastração Gaste o que você quiser, mas não desperta, só meu tempo Versatilidade, eu sou valioso Meu mano, se liga, eu não sou ceboso Calma meu mano, que eu não sou ceboso Tá versátil, uma hora até feio, o outro é horroroso Mas não me entende que minha língua é tupi Me instinto conhecimento, por isso eu vou te entupir Você tá ligado que minha presença é ilustre Não vou gastar saliva com quem não vale meu gusto Ele é tupi Cuspe, pega a visão, meu mano, tu não é o que luxe Mano, papo, para de pose, né tupi Tupi do 3.014 Ando cuspindo muito que eu tô cheio de cigarro Mas você sabe que eu te mato no assunto de improvisação Agora fala aí pra nós como você se sente O meu cigarro me mata e a bota do Torvinão O Torvinão Meu talento é tipo a capinha do Harry Potter Eu me sinto como Deus, eu sou invisível, mas tô aqui Você tá aqui, só que aqui ninguém tá vendo Você não é Deus, ninguém tá ouvindo, observando, nem tá crendo Então adivinha, você perdeu no seu pé Você é Deus, só que o homem em você tem pouca fé Eu tenho muita fé dentro do meu interior Você tá ligado que minha vitória, você vai pressentir Quando o assunto é freestyle, você pode chamar de brale Você não pode me ver, mas ainda pode sentir Eu tô no dentro do campo, você desconfia do que eu faço Eu vou te driblar mesmo, Garrincha com as pernas torta Você tem a chave, Misha, só que aqui você não vence Tentando roubar dos outros algo que não te pertence Adivinha parceiro, nós é bem mais mil graus Você tem dor, me chame a moto, nós motoca, te deu um pau Mas eu sigo na lei daquele que rege o universo Você tá ligado, meu parceiro, que cê se fudeu Se eu não mereço, porque eu conquistei Você me explica, se eu peguei, me pertencia Não gostou, fala com Deus Que não pertence, mas nós chega na cautela Comecei com uma bike, paguei a moto na parcela Então você acredita que cê não percebeu O que eu tenho ainda é pouco, mas tudo que eu tenho é meu Ainda bem que tudo que cê tem é teu Mas você sabe que a dificuldade fez proporcionar Comecei com meu irmão, uma bicicleta e um sonho É tudo nosso no mundão e o que não for, nós vai tomar O que for, nós vai tomar, o que for, nós vai buscar Por se fazer por merecido, eles vão vir me entregar Então fala aí do seu corre Eu falo aqui do meu corre, eu sou o cara do copo Que ganhou uma aldeia e conquistou sua moto Adivinha, meu parceiro, valorizo o meu trampo Roubaram a taça da copa, mas não jogaram no campo Não roubaram a taça dessa copa Porque se ela pertence a você, cê vai conquistar Você falou que você é o AJ do copo Eu tenho o líquido perfeito pra no cu você tomar Isso, olha só que esse parceiro Amo hip hop e fazer rima na batida Cê sabe que essa é a minha visão e interpretação Mas eu tô rimando muito antes de sua capela E você sabe, eu rimei nas batidas do meu coração Me sinto igual Rael, abaixo desse céu Cê sabe que a gente tá lutando pelo sonho Então cê percebeu que eu tô cerrando o meu pulso E tudo com força no punho contra tudo que eu me apoio O seu punho você cortou, eu deixei o meu cerrado Pra você entender que desde a Baixada é a capital de São Paulo Eu me modifico com o estado E não importa a região, essa é a sessão Cê falou que cê rimou com as batidas do coração Mas hoje você se comprometeu Meu vulgo é cardíaco, não existe ataque mais forte que o meu Eu me comprometi em chegar, não manda nada Eu mando em tudo e você sabe que eu mantenho minha conduta Cê tem seu punho cerrado Eles amputaram meus braços e minhas pernas Mas o filho teu não foge da luta Realmente, eu não deu falha O filho teu não foge da luta foi o que disse esse moço Eu nunca fugi da margem nem das minhas páginas Por isso eu rimo com o empávido colosso E afogo lá e o aqui nas margens do rio Plácidas Nas margens Plácidas, como sem plásticas Eu não sou a teoria, sou força das práticas Eu corto com lâminas e meio a cerâmicas Se você é R7 ganha o rime igual uma máquina Mas a Cristian não ganha nada, meu parceiro Você tá ligado que eu te mostro? Minha rime é miçanga Eu sou aquele que botou o brado retumbante Eu tô pichando e vou escutar seus gritos no Ipiranga Sacou? Essa que é a fita que eu te falo O filho teu não foge da luta e eu sempre sigo lutando Eu sigo caminhando, tô correndo tipo o Bolt O meu choque de dois mil volts pra espatifar teu crânio Espatifo crânio que ele vai tá em redor dessa praça E o meu conteúdo te serve de exemplo Você tá na margem do rio Ipiranga Minha independência é o rap E foi bem antes de 7 de setembro Tudo bem, eu sei que foi muito antes de 7 de setembro Você tá ligado que seu rap é oprimido O que você faz me serve de exemplo Pra aprender o que não fazer em cima de um pac Apanhar pra desconhecido O Lion é o grande campeão da PBA 381 Caralho, moleque Aê família Aê família Tem uma parada Eu só queria dizer duas coisas pra... Na verdade Eu só queria dizer três coisas pra vocês A primeira é que eu agradeço muito a oportunidade de muita pessoa que me ajudou Senão eu não estaria aqui, tá ligado? A segunda coisa que eu quero dizer É que batalha tem aquele lance de um MC que ganha Tem um freestyle do campeão No meu freestyle do campeão eu queria mandar um sol e contar com a ajuda do DJ do França Se ele topar, certo? Em terceiro lugar Eu queria dizer pro meu filho que eu te prometi que você tem a Danone amanhã, entendeu? Amém, irmão Nos abençoe, caralho Aê DJ do França Você pode colocar um drill pra mim? Aquele drill de bandido que você pensa assim que é o Major RT que vai cantar Aê família Freestyle do campeão Esse moleque merece pra caralho, João Zona Oeste Aê família Por que ela não vim falar depois que esse bagulho é decorado Eu já queria dizer que é uma música, certo? É um som realmente que eu tô querendo lançar E por isso que eu canto ele em todas as batalhas que eu consigo sair como campeão, entendeu? E eu queria apresentar ele pra vocês em primeira mão Pra cima, monstro Entendeu? Então esse é seu momento, irmão Brilha, caralho Conto com você, DJ do França Você é monstro É um drill, é um drill Aquele drill Aquele drill Acredita? Zona Oeste tá aí? Ó os moleque da Z.O. aí, ó Acredita Cês tá ligado? Tá te dando Z.O. no bagulho Entendeu? Yeah, 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 yeah Yeah, ó Zica Todo dia um novo aprendizado O processo é de tijolo por tijolo Pobre preto, o trabalho é dobrado Clássico é um baróis de caboclo Nada permanecerá parado Se tu quer jogar, sai barra e grado o jogo Nem o velho viveu tanto tempo a ponto de não poder aprender nada novo Cada um cumprindo sua função A engrenagem que compõe um todo Uso pensamento racional Que só confio muito em coração, me fodo Juntamente com meus aliados Sigo carburando aquele mato roxo Como subtipo, oxido, necklace E mantém um pique, gosto a toro, gojo Para os mal-roco, ando na nerd Frente a frente, sei que não tem peito, é bojo Algo fede muito nessa história Deve ser meu flow que hoje tava um nojo Paciência parcelada Treta sempre à vista Rápido que o tempo é pouco O show não pode parar Carboniza e palhaça E veja o Chico chega a pouco Uma chora fazia muita grana Mas ela me disse que prefere duro Preparado, ponte é maquinado E se pulou na bala Fica cheio de furo O bagulho é louco e nóis É mais ainda, Frankenstein Faltando um parafuso Não me acostumei que fuso Horários, seus olhares Só me deixa mais confuso Só que eu lês comendo coração Tem vários no meu porte Me chamem cacuzo Ela segue com a buceta quente Quando eu sigo frio Que nem o inverno russo Sou parado pra contar De tudo o que acontece Só enquanto eu fumo e tuço Eu não tenho tudo O que eu quero Mas me viro bem Usando meus recursos Existe cedo, mura, lente Filha, cerca, eletro Cara, me farfado O bom de dança Meu coso Conta, chapiquenta Sem demoto, bubasauro Travijão, ideologia E trampo seguido infinito Tipo Ouroboros Na maior conexão com a terra Afinal de contas Viemos do barro Barra, tô fazendo barra Que embaralha a mente Desse barra, bais Movimento, grano Igual a piqueira O barraquinha Dação, defigênio, braz Eles tipo botijão Sem fúdios Apagaram Que pra mim Estou sem gás Fome é foda Imagina a gente Eles querem competir Quem é que tá mais sagaz Barulho pro Lion, família Cê é louco, Jô Zona Oeste tá na casa Nós sabe pra Batalha da Arena Itapevi, Carapicuíba Os moleque foi bem representado Aí hoje Cê é zito Aê, família Salve Batalha do Terminal também Certo, dia 13 Vai ter a voltinha lá Que tá acontecendo Quem puder encostar Chega lá Tchau